É isso mesmo meu amigo e minha amiga, no mês de julho continuam as promoções aqui na Zótica Diniz, é a promoção da Roleta Premiada. É, você se consultando, você vai poder participar das promoções aqui na Zótica Diniz. Olha só quem eu encontro aqui rapaz, não é o Catifu, o que que tu tá fazendo aqui hein Feliz? Estou fazendo minha consulta aqui Romário, pra poder andar na cidade, não tava enxergando muito bem não, tava caindo direto no buraco? Ultimamente eu tenho minha vista muito cansada, mas por que essa vista tá cansada Catifu? Trabalho demais, muito estresse, tanto ir pra um lugar ruim que só tem me chamado. É mesmo? E aqui na Zótica Diniz aqui, tu vai aproveitar o que nessas promoções aí? Rapaz tem muitas coisas boas, eu soube até que tem ali uma coletora ali pra ter desconto. Tu vai participar lá? Vou! E aí tu vai levar esse óculos aí, só lá? É, ela tá me dizendo aqui o que que ele serve, as qualidades dele. É? Aham! E aí, mas por que? Tá gostando? Tá. Tá gostando do atendimento? Excelente! Excelente né? Uhum! O que que tu tem a falar aí pras clientes de Bacabau e toda a região Catifu? Rapaz, aqui as coisas aqui é boa, é barato demais, tem super desconto e aquelas pessoas que vêm fazer aqui esse, é, tem o melhor atendimento aqui, elas podem vir aqui ó, rodar a roleta ali, tiver um desconto bom, é até melhor. Ainda tem uma gatinha te olhando né, atendendo aí. Uhum! Olha aí! Não é todo dia que a gente vê isso não mano. Vamos olhar pra o Catifu, é o Catifu meu amigo. É isso mesmo, você vai comprar seu óculos novos, não perca essa chance hein, ganhar um desconto, brinde e muito mais. É a promoção da roleta premiada e tá vindo um picolé pro Catifu rapaz, olha aí viu, é a promoção da roleta premiada. Catifu, tu já tinha, já teve algum atendimento assim? Não cara, Romário. Primeira vez. Primeira vez. Ainda tem um guardanato. Muito obrigada. Ó, eu ainda falo que tu tá muito delicado com essas meninas. Hein Catifu, vai levar isso aqui pra casa? Vou. Põe só no Lali na roleta Catifu, tem um barzinho também viu, é toda sexta-feira, hoje sexta-feira você pode vir aqui nas óticas de Nis, tem um picolé, tem uma aguinha, oi? Tem umas bebidas ali Romário. Bebida? Uhum. Mas o que que tu quer com a bebida menina? Pra criar, provar Romário. Provar? Oi, vamos lá Catifu, olha só o Catifu, disse que tá doido pra tomar uma rapaz. Meu Deus do céu, mas como é que tu vai trabalhar Catifu? Rapaz, não é possível Romário, só fico trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não é possível que eu não posso... Um vinhozinho, olha só meu amigo. Oi? Não é possível que eu não posso ter o tempo de tomar um vinho Romário. Nas óticas de Nis. Uhum. E olha só aí, mostra aqui Eldinho, é o vinhozinho, tem várias bebidas aqui hein, pra você vir tomar aqui nas óticas de Nis. Vamos agora aqui pra roleta, vamos rodar aqui. Será que tu vai ganhar? Rapaz, ganhou um picolé, ganhou um vinho. Esse é um pouquinho mais, Amado. Dá pra beber um pouquinho? Dá. Vira um pouquinho aí, vai. Olha o Catifu, vai beber gente. Olha aí, não pode mostrar o rosto. Meu Deus do céu, é o Catifu das óticas de Nis. Menino... Ei, rapaz, só era uma dose, rapaz. Tu vai ficar, é bebo. Tu gosta? Fico não, Amado. Fica não? Não. Meu Deus do céu. Me dá um pouquinho também, Catifu. Minha garganta tá ruim. Eu também, Amado. Você não pode não. Não é porque... Você dirige. Mas é só um pouquinho. É só um pouquinho que dá, mãe. Aí tu pode beber muito. Não, não bebi muito não. Olha aí. Eu que vejo coisa. É o que? Eu que vejo coisa? Olha aí, tem um bombonzinho. Mas desse jeito tu já vai quebrar. Tu comprou só um óculos. Tomou um picolé. Tomou um picolé. Mas você tem que também comprar um óculos, tu. É, né? Olha aí, ó. Ô, rapaz. Eita, tô no céu. Tá no céu? Olha só, meu amigo. É as promoções e quem vai dar as maiores informações é a Larissa. Larissa, bebê. Como foi esse atendimento aqui? Qual foi o atendimento do Catifu aqui? O que ele pediu pra você? Ele pediu um óculos mais esportivo, vai pra pra praia, já que ele tá cansado, né? Pra proteger melhor a sua visão contra os raios salários. E as promoções desse mês de julho? A promoção desse mês de julho, a gente ainda continua com a promoção da nossa consulta, né? Que continua sendo 50 reais na compra do seu óculos completo, viu? E também tem a promoção da nossa roleta. Depois da consulta, você vem aqui, gira a roleta e pode ganhar vários brindes, desconto na compra do óculos. E é isso aí. Obrigado. Depois vamos aqui pra roleta. E aí, Catifu? A pessoa tem que ter sorte. Tem que ter sorte. Tu tem sorte? Porque se cair aqui... Não, não foi dessa vez, né? E se for aqui, deixa outra vez. Pois roda aí, deixa eu ver se tu vai ganhar. Bora lá. Não, só chamar. Tu gosta de rodar pra frente, de lado ou de trás? Não, não é com essas conversas não, Romário. Não? Não. Mas é a roleta aqui, eu tô dizendo aqui. Não, 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 não. Depois vambora rodar. Roda, roda. Não é o roda, roda, jet, que... É o roda, roda das óticas, Diniz. Ih, rapaz. Ih, mas é o picolé, né? O picolé? Meu Deus do céu. Ih, rapaz. Deixa eu ver aqui agora, deixa eu ver se eu tenho sorte. Será que vai ser um picolé ou vai ser um desconto pro Romarinho? Roda, Romarinho, roda. Olha aí, rapaz. Olha aí. 5%. E aqui, meu amigo, não é enganação, não. Você se consultando nas óticas, Diniz, você vem aqui pra roleta da sorte, que você só encontra aqui. Todas essas daqui você pode ganhar. Ganha um brinde, 20%, 10%, tudo isso você só encontra aqui nas óticas, Diniz, aqui em Bacabal. Como ele já ganhou um picolé, o Catifu vai ganhar agora um brinde, hein? É um brinde que a gerente Mania vai entregar pra ele. E aí, Mania, o presente dele já tá garantido? Já sim, já tá garantido. Por vir na ótica, Diniz e participar da nossa promoção, então ele já vai ganhar o brinde dele. Então arrasta pra cima, bebê, ele já vai levar. Então você tá aguardando o quê? Vem agora, onde é que fica, Romarinho? Aqui na rua Oswaldo Cruz, bem próximo aqui da Caixa Econômica. Vem que as meninas estão com os olhos brilhando pra vender pra você.